Tô com raiva de Gustavo Eu também tô, faz tempo, vou arrumar uma pra ele Mas ele é da igreja, só fica orando, Deus não vai deixar não Não vai deixar o que rapaz? Pode ser medrosa, Deus não tá vendo não Cê acha que Deus vai escutar a oração daquele cara? Deus, me livre de todas as pessoas que querem meu mal Ô, moço, sua carteira caiu Minha carteira cheia de dinheiro, documento Você me devolveu, garoto? Sabe quem eu sou? Ô, meu pai tá brigando com ele e não precisou nem arrumar nada Ele precisou Ele tá lafgado Tá bom, pode ir pro seu lugar, Deus abençoe Meus filhos Oi Rapaz, você não sabe o que aconteceu, meu filho vem cá O que é que eu faço com uma pessoa que eu quero honrar Que eu quero dar alguma coisa boa pra todo mundo gostar deles Chamar atenção, que essa pessoa é uma pessoa boa Deve ser comigo e sair E aí faz o que, meu filho? Rapaz, bota num cavalo Aí você manda o pessoal gritar Essa é a pessoa que Deus quer honrar Botar num cavalo E dizer, essa é a pessoa que Deus quer honrar? É Se quiser posso ir agora Você pode ir agora? Pode Vem ver os dois, meus dois Aqui Ó, menino, vem cá Vem cá, meus filhos Sabe montar cavalo? Sei Muta aí Esse cavalo aqui Muta aí Hoje, meu pai Não é assim não Não Mas ele é o cara que eu quero honrar E vocês dois Vai um do lado do outro Gritando, ó Esse é o homem Em que meu pai quer honrar Bora Acho não Bora Me obedeça agora Bora Esse é o homem que meu pai quer honrar Esse é o homem que meu pai quer honrar E você acredita que Deus cuida de quem ora? Coloca nos comentários